Nós, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até novamente mais um vídeo do Cabrito Montez Corte da live que a gente fez simultaneamente na Twitch, no YouTube, tá? Bonitinho, legal, é nóis Então se você quiser assistir a live inteira, cola lá que a gente coloca, todas as lives a gente coloca no YouTube, beleza? Bonitão Bem, todos os spoilers vão ser vistos a partir de agora Não se esquece O Pontil Todas as nossas lojas apoiadoras aí Tem loja nova, Barão tá com a gente aí, Fireway tá com a gente aí Tem MB Geek, um monte de loja legal Entra no site, vai ter muita promoção legal Se você é das cidades, não deixe de conferir a agenda bonitinha, a agenda de eventos dessas lojas, beleza? Moon Patrol, obrigado pela série, querida, é nóis, valeu Patinhas é tipo energia? Não, patinhas é tipo energia não Quando a gente chegar numa carta de patinhas, a gente chega lá, então vamos lá para spoiler Spoilamos Tá Caio, obrigado pelo sub também, eternizado aí, valeu Cinquentou Cinquentou, é nóis Longa, Below the Woods, seis manas, vigilância e alcance Poder dela e a resistência é igual ao número de terrenos que você controla, legal Quando ela entra Olha aí, brigado Bichinhos sofinhos Bichinhos sofinhos, é exatamente isso Quando ela entra, você mila quatro cartas e retorna todos os terrenos do seu grave para o campo de batalha Vocês percebem que tem uma terminologia nova aqui, tá? Na verdade, uma adequação de termos Que é justamente quando ela entra, não é mais enters the battlefield, é só enters, tá? Então quando ela entra, você retorna do seu grave para o campo de batalha O que eu acho bom, tá? Porque você vai entrar onde? No cemitério? No nariz? Na orelha? Não, é entra, pô, no campo de batalha Você já sabe, se é enters, é entrar no campo de batalha R.B.Wolf, muito obrigado, meu querido Valeuzão Olha só Seis de custo é um custo que eu olho e falo Mano, se o Titã não usar essa carta, cara É estranho, tá? Olha, Pedro, obrigado pelo seu nome também, meu querido T.M.J. Valeu Ó, e aí é bonito É, tem outra mudança de terminologia também, tá? Tem outra mudança de terminologia Aqui é quando o Lunra entra Não é discard alguma coisa, é só quando ela entra, tá? Tem algumas que tem uma diferencinha Mas é basicamente isso, tá? Vamos lá Limitada, essa carta insana Tá? Essa carta insana que ela vai entrar seis, seis Te protegendo de voadores, tal E alcançando os bichos, né? Você pode atacar com ela que ela não vai virar Se ela vai ficar pronta pra bloquear depois Ela vai ser, tecnicamente, seis, seis ou mais Né? A não ser que você tenha rampado Mas de qualquer forma, ela vai ser grande barra grande E esse milling aí, ela voltando todos os terrenos É ótimo com Fat Lens Ótimo com Fat Lens, tá? Então assim, eu olho com certo carinho Eu sei que pra me voltar E eventualmente eu olho e falo Hum, olha só que legal, né? Em Commander, isso aqui é muito bom Também, né? É bonitinho É, não, é lógico, né? Se aqui fosse atropelar, seria muito melhor Mas nós não somos tão felizes assim, né? Vamos pra próxima Ah, e essa é a versão japonesa Que é bem mais rara, né? Tem uma artzona grande aqui, ó Vou colocar aqui Do Mitsushiro Arita Só que maroto Grande arte, hein? Grandona, né? Bem, vamos pra próxima Mabel, here to crack flame Não é qualquer Riboros Os outros camundongos que você controla Ganham mais um, mais um Porque agora a gente tem os mouses e os rats São bichos diferentes, tá? Então plural de mouse é a mais, tá? Pra quem não sabe inglês Então é pokémon Né? Um camundongo Aqui ela Quando ela entra Você cria a crag flame Um equipamento lendário Artefato Né? Que é uma token Com A criatura equipada Ganha mais um, mais um Tem vigilância Atropelar e haste E equipar dois Se zenando Obrigado, meu querido Valeu Pelo sub Também eternizado Aqui Boa noite Pessoal XD Boa noite Então Eu gosto Da Mabel Tá? Primeiro Que ela é um suporte Pro kindred De ratinho, né? Ela é um lordzão Aí Ok? Ela é um lordzão E ela cria o equipamento Que deixa ela, né? Ela já não é tão fraquinha 3, 3 por 3 Mana não é ruim Né? Ela deixa ela ainda mais forte Ela vai ficar 4 Com um monte de coisas E esse equipamento Pode ser equipado Em outros bichos Então ela é Muito legal Muito legal Aqui na Na No 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 limitado Nos outros formatos Eu não consigo Ver fora do limitado Por enquanto Ela brilhando Tá? Nos formatos Construídos 75 cartas Né? Eu não consigo Ver ela brilhando Não Tá? A não ser que você faça Um deck Que tenha, né? Aí vários Camundongos Mas do commander Ela é uma excelente Comandante, né? Apesar que Vai ter que vir Bastante Camundongo Nessa coleção Pra compensar Porque não tem muito, né? Não tem muito Tá? Tem bem pouquinhos Bem pouquinhos Camundongos, né? Nessa coleção Não sei se vai ser Traduzido na arena Como rato Isso daqui também Se for traduzido como rato É zoado, né? Tecnicamente tem que traduzir Como camundongo, né? É, dá pra montar No draft Ela é legal Mas mesmo se você Não pegar Ela no draft E não pegar Outros Camundongos O fato dela entrar E gerar o equipamento E é um equipamento Bem bom, né? Com vigilância Atropelar Race, assim É legal, né? É legal, né? Já ele é camundongo Mesmo, né? Então Tem aqueles Dealdreni Mas é bem pouquinho, né? Não tem tanto Suporte ainda Tipo, não sei se dá Pra montar um Commander, tá? Provavelmente depois A coleção vai dar Mas por enquanto Não daria pra montar Um Commander ainda, tá? Tomara que tenha Bastante suporte Vamos pra próxima Aí tem os terrenos, né? Os terrenos tem aqui Pessoinhas É o terreno de Verão, outono, inverno Lembrando que eles tem Raridades diferentes, tá? Tipo, o inverno É o mais raro de todos É 10%, né? Se a coleção vai dar Para o Pioneer Sim, é uma coleção Standard Já vimos, já vimos o Sark Vimos, vimos E... Bria! Riptide Rogue Duas azul e vermelha Ela tem Proways Tá? Que é Quando você conjura Uma não criatura Ela ganha mais ou mais Até o fim do turno E ela dá Pra todas Proways Pra todas as criaturas Interessante E quando você conjura Uma não criatura A criatura que você controla Não pode ser bloqueada Nesse turno Olha Essa carta Ela até que é interessante Mas o motivo Tipo, o Proways Em si O Proways Em si Não adiciona Tanta vantagem Assim Porque ela tem Um custo 4 Um deck de Proways Normalmente Assim Ele só vai colocar Custo 4 Se isso for Absurdamente Importante Tá? Não é o caso Dela Mas Eu acredito Que se você Fizer um Spell Slinger Tá? Nessa linha Aqui, ó E conjurar Suas Cantrips Pra tirar o Bloque Ela é mais Ela é mais forte Tá? Tipo, ela é um conjunto De habilidades legais Mas o custo É um pouco alto Mas não poderia ter Um custo menor Porque senão Seria muito apelão No limitado No limitado É bom Tá? Rindic Obrigado, meu querido Valeu pelo sub aí No limitado Ela é muito boa Valeu, meu querido É porque Basicamente o seguinte Você dá Imbloqueável Pros seus bichos É só sensacional Você dá um removal Lembrando que no limitado Você não usa tantas mágicas Assim, né? Você usa mais criaturas Mas de qualquer forma Você tem que ter sempre Alguma coisinha Pra dar, né? Ali aquela Trick de batalha Alguma coisinha Ela acaba crescendo Nos outros bichos Isso pode mudar No combate Ela é legal No limitado No formatos construídos É assim No commander É muito engraçado No commander É muito engraçado Você pode fazer Um rolê legal E fazer felicidade Mas é difícil Gente Não ter carta boa No commander De bichinho Vai ser bem difícil Vamos pra próxima Birk Longyear of the law Usa seis manas Você tem que ser Uma bomba muito grande Pra você valer a pena É mítico ainda Quatro, quatro É um coelho soldado Ok? Vigilância E quando ele entra No campo de batalha Você coloca o marcador Mais um, mais um Em até duas criaturas Tá? Em até duas criaturas Pode ser ele Né? Pode ser ele E quando uma criatura Que você controla Com o marcador Mais um, mais um Ataca Você dobra a quantidade De marcadores Mais um, mais um Nela É um topo de curva Do caramba, né? Se você fizer um deck Celeste, né? Que só trabalha Basicamente com isso E ele de comandante Seus bichos vão crescer Insanamente, né? Insanamente Especialmente se você Pegar aqueles bichos Modulares e tal Mas novamente Ó, em limitado Em limitado Você vai poder colocar Um marcador nele E um marcador Em outra criatura Ele vai entrar Cinco, cinco por seis Com vigilância Ok? E outro bicho Já vai atacar Aumentando o marcador No limitado Ele é ok Tá? Ela tá ok No limitado Agora Nos constituídos 75 cartas Vocês esqueçam Esse custo seis Aqui Esqueçam Esqueçam Tá? Eles são starter? Não, que seja Eventualmente Eles podem sair Em algum boost Do jeito que A Wizards é maluca Né? Enfim Comandar e olhe lá Tá? Comandar e olhe lá Vamos pra próxima Hero's Cake Qualquer ele branca Quando ela entra no canto de batalha Você vai fazer um coelho E dar um scry Sacrifica Que ele é uma comida Pra ganhar três de vida Healer Não vale a pena Tá? Vale a pena Ela é comum Talvez no pauper Naqueles decks Que querem fazer Bicho e artefato Pra sacrificar No pauper Talvez valha Porque ele cria Dois corpos Dois objetos Pra fazer alguma coisa No pauper Mas Eu acho que Indo pro branco Eu não sei É, pode ser que No boros Alguma coisa É, pode ser que No pauper Seja interessante Tá? No limitado Não vale a pena No limitado Não vale a pena A não ser que você Tenha interação Com comida Tá? Ah, quando sacrifica Também É, não Aí melhorou bem Quando sacrifica Ler é bom Tá? Ler é bom É porque Quando tem habilidade Lá de forrage Né? A forrage Lá, a forrage Que daí você usa alimentos Pra serem sacrificados Você faz coelhinhos É legal É, não No pauper Vai ser muito bom Inclusive Porque você sacrifica Com o kudota Né? Pra fazer bicho Você vai fazer um bicho a mais Você vai ter Com ele e o kudota Você basicamente Faz cinco bichos Né? É, legal É legal É legal Vamos pra próxima Salvation Swan É um Restoration Angel Né? Três cores Que era uma branca Tem flecha e voar Quando ele Ou outro passarinho Entra no campo de batalha Você exila uma criatura Sem voar Retorna ela Pro campo de batalha Sobre o controle do dono Com o marcador de voar No início do próximo Endstep Uh Entrou passarinho Vai dar voar Pra galera Meu irmão Entrou passarinho E dá voar pra galera No flash ainda Legal Legal É muito parecido Com o Restoration Angel A ideia O Restoration Angel É muito melhor Não é nem por causa Da bunda 4 Porque o Restoration Angel Tem uma Um erro De texto Né? Que faz umas sacanagens Mas a linha É a mesma Você blinca um bicho Só que esse volta Com o marcador de voar Né? Exato Salva um bicho E volta voando No limitado Isso aqui é uma das primeiras cartas Que você pega Tá? É uma das primeiras cartas Que você pega Voador Dá voar pra galera Se você conseguir pegar Mais do que um passarinho Você vai Né? Exato Se você pegar mais passarinho Você vai ser feliz Né? Você só vai ser muito feliz Vamos pra próxima Tamo bem Tamo bem Fear of Wisdom Duas e azul Uma Sorcery Custa uma menos Pra cada outra lontra Pra cada outra não Custa uma menos Se você encontrar outra lontra Comprou duas cartas É aquilo Três mana pra duas cartas É o padrão do Magic Fica insanamente boa Se você controlar uma lontra Então se você estiver Indo pra linha de lontra Ela fica sensacional No limitado Na curva 3 Se você ali não tiver Muita coisa pra ganhar vantagem Ela é bem honesta Nos outros formatos Ou se você fizer um Kindred de lontra Tá? Electromaster não Custa um Mas mesmo assim Qualquer outra dessa Custa um Nos formatos Construídos Eu acho que não vale Tanto a pena Né? Vamos pra próxima Early Winter 4 e preto Instantânea Escolhão Exila criatura Ou o oponente Exila o encantamento Que ele controla É a O custo é alto Assim porque tem Uma coisa que preto Faz pouquíssimo São pouquíssimas cartas Que preto tem Pra controlar encantamento No limitado É ótima Saiu do limitado Nem commander É bom Nem commander Isso aqui é bom Porque esse custo 5 A não ser que você esteja De mono black E precise muito Tirar encantamento Tá? Mas Normalmente Você não vai querer Essa carta não Vamos pra próxima Might of the meek Com soma vermelha Criatura ganha Atropellar até o fim do turno E ganha mais um mais zero Se você controlar Um camundongo E compra uma carta Hummm Legal Legalzinho Legalzinho Chuchu Beleza Trickzinha de batalha Atropellar é bem importante Ganhando mais um zero E dando draw Repondo Se repondo No limitado Ela é ótima Em alguns outros formatos Você pode ter o seu valor Vamos pra próxima Sunshower Druid Uma verde zero Dois Quando ele entra Você coloca o marcador Mais um mais um Numa criatura E você ganha um de vida Ele vai ficar Um três Um três Bundinha Você ganha um de vida É É bem triste Esse carinha Tá? Ele é bem triste É uma comunzinha Apesar que custa um Um três Você segura um pouquinho O começo do jogo Mas Eu acho que você vai ter Opção melhor, né? Não sei se você vai querer Um carinha cansadinho Desse, não Vamos pra próxima E aí Os terrenos, né? Essa linha de terrenos Incomuns Lilypad Village Adiciona uma incolor Adiciona uma azul Que pode ser apenas Conjurada pra Pra conjurar criaturas A Loyal Drazes Tá? Pagador Surveia 2 Ativa somente se você Controlar um bird Frog E outro Rat Passarinho Sapo Lontra Ou Rato E se tiver entrado É Pra esses Tipos de criatura Aqui é muito melhor Mas eu vou falar Pra vocês Que essas lentes Aqui são ótimas Pra Eldrazi Tá? São pendentes Que você não perde vida Ok? Você comprou Você comprou seu Lalek Fica esperto Nessas lentes Aqui Vamos pra próxima Looping Flower Village Mesma coisa Tá? Adiciona mana Ou mana Colorida Pra conjurar criatura Paga duas Sacrifica ela Olha 6 cartas Você pode reverar Um rato Um passaralho Um rato Não Caramba Um morcego Um passarinho Um camundongo Ou coelho E colocar na mão De morfoloide também É Eventualmente sim Né? Mud Flat Village Provavelmente Uma rola Cheerlist Uma mana Incolor Ou preta Pra criatura Sacrifica Retorna Tá lá De novo Morcego Lagarto Rato Ou esquilo Do grave Pra mão Legal Legal Oak Hollow Village Qualquer Ou verde Ou Paga uma Vira Coloca um marcador Num sapo Num coelho Num Raccoon É o Guaxinim Né? E o esquilo Que entrou no campo de batalha Nesse turn Nenhum deles é exatamente Bom Tá gente? Nenhum deles é exatamente Bom Eles são ok Tá? Em cada Mesmo assim Já tem terreno Que faz isso melhor Que é pra qualquer criatura Né? Qualquer vermelha Aí O lagarto Camundongo Lontra Ou guaxinim Que você controla Ganha um zero E haste Até o fim do turno Ativa somente como source Essa é a melhor de todas O haste é muito pico Tá? As outras Elas são razoáveis Tá? As outras Elas são razoáveis Né? Essa aqui é muito boa Mas considerando Que todas elas São incomuns Cara Só vai Tá? Só vai Já vimos Já vimos Flowerfoot Swordmaster Uma branquinha Um dois Ele é um camundongo Soldado Que tem Offspring Dois Né? O que que é Offspring? Se você pagar o custo De dois Quando você conjura Ela Você faz uma cópia Dela Só que a cópia É um barra um Tá? Ou seja Você faz um filhotinho Né? Você faz um filhotinho No valiante Quando essa criatura É alvo De uma mágica Que você controla Pela primeira vez No turno Todos os camundongos Que você controla Ganham mais um Mais zero Até o fim do turno Cara Cara Olha Acertou a mecânica Nova Fofinha De fazer filhotinho É Tava muito Na cara Né? Mas Cara Você vai pagar Três Você vai fazer Dois Você vai fazer Dois Deles E E aí Você dá uma Speuzinha Nele E você faz Mais um Mais zero Só tem um problema Como eu disse Para vocês Em limitado Você costuma Colocar mais Criaturas Do que Mágicas Tá? Então Valiante Eu não sei O quanto Que você vai Trigar Valiante Do decorrer De um jogo Tá? Então Eu não sei Se valente No limitado É tão bom Assim Agora No construído Dá para fazer Um deck Em volta Disso Né? Galera Fala Ah Isso aqui É um Heróico Nerfado De certa Forma Sim Só que Heróico No caso Ele fica Fechado É Heróico Piorada Né? Limitado Três Manas Dois Corpos Até é Mas eu não sei Se eu usaria Essa carta Não Eu acho Que ela ser Incomum É muito Ela poderia ser Comum Tranquilamente Essa carta Tá? Ativa Probabilidade Não só Primeira vez Era só Primeira vez Também Né? Ativa Probabilidade Mas só Primeira vez É O Heróico Ativa Só Por Spell Né? É diferente De Heróico Né? Enfim Vamos Para a próxima Valley Quest Color Qualquer Branca Quando Um ou mais Coelhos Morcegos Passarinhos E camundongos Que você Controla Entra no Cão de Batalha Scryon Muito Bom E é um Lord Para esse Tipo De Bicho 2 3 Nossa Nossa Truco Comba Com o Mouse Não Porque É só Uma vez Não Comba Era o que A Wizards Devia ter Feito No Valiante Devia ter Feito Isso No Nadu Não Comba Porque Só Triga Primeira Vez Cara Esse Cara Aqui É Muito Bom Ele Vai Organizar Tudo Para Você E Depois Ainda É Um Lord No Corpo 2 3 Que Passa A Curva Aqui Esse Bicho É Muito Bom Precisa Do suporte Kindred Todo Precisa Mas Interessante No Limitado Ele é Bom Vai ter Que Claro Pegar Esse Bando De Bichinho Aqui Agora No Construído Brilha Muito No Commander Essas Coisas Aqui Nossa Galera Que Gosta De Kindred Aí Tá Pulando De Alegria Né Vamos Para Próxima Warren War Leader Duas Quais Quer Duas Brancas É Um Coelho Cavaleiro E tem Offspring 2 Se você Pagar 6 Você Faz 2 Deles Sendo Que O Segundo É Só 1 Barra 1 Quando Ele Ataca Você Escolhe 1 Faz 1 Coelho Virado Atacando Ou As Caturas Ganham Mais 1 Até O Fim Do Turno Você Vai Fazer 2 Desses Caras Põe Esse Cara Aqui É Bom Ele É Bom Mas Eu Não Sei se Ele É Bom Para Mítico Cara Você Olha e fala Assim Mano Não Era Mítica Que Eu Queria Que S No Limitado Ele É Muito Bom Ele Vai Mandar Muito Bem Se Ele Não Morrer Ele Vai Fazer Bichinho Mas Não Não Dá Primeiro Dia De Spoiler Ainda Calma 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 E Você Fez Você Fez A Pergunta Para A Pior Pessoa Possível Eu Não Uso Arquétipo De Draft Eu Acho Isso Cansadíssimo Tá É Verdade Né Você Não Precisa Atacar Nossa É Melhor Ainda Cara Muito Insano Pode Crer É Você Faz Seis Manas Você Faz Dois Você Já Pode Atacar Com O Bicho Que Estiver Lá Fazendo Coelho Atacando Nossa Esse Bicho É Insano Esse Bicho É Insano No Limitado Insano 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 E no Construído Também Porque ele é Quatro Manas Mesmo Se você Não Pagar Seis Ele Já Entra Fazendo Merda Caraca É Muito Forte Muito Forte No Construído No Limitado Vamos Para a Próxima Pineas Ace Archer Verde Branca Ele Tem Vigilance Alcance Ok É Um 2 2 E Quando Ele Ataca Você Coloca O marcador Mais Outra Criatura Que Você Controla Que É Uma Token Ou Um Coelho E Aí Se Essas Criaturas Têm Um Poder Total De 10 Ou Mais Compra Uma Carta Meu 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 Assim Se fosse Só Em Coelho Eu Acharia Ok É Meio Cansado Mas É Token Caraca Mano É Token É Token Ele Vai Bufar Todo Mundo Tá Todo Mundo Ele Vai Bufar Todo Mundo Insano 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 Uma deck de token Esse cara aqui é bem babaca Ainda te dá draw Jogaria com ele no limitado Mas Com certeza Mas Com certeza Com certeza Com certeza Muito legal Ele Vamos pra próxima Castral The Wind Crested É o cara Que é castrado Não Três Quaisquer Branca E azul 4 5 Ok Se ele voar E sim Ele voa Ele já pega ele pro limitado Tá Você já pega ele no limitado Porque 5 mana 4 5 voar Gente Você já ia pegar ele Porque é evasão Agora vamos ler o resto Quando um ou mais passaralhos Que você controla Dá dano de combate A um jogador Escolha um Você pode colocar um passarinho Do sua mão Ou cemitério No campo de batalha Com marcador de finalidade Forte Coloca o marcador Mais um Mais um Em cada passaralho Que você controla Forte E compra uma carta Minha Nossa Cenoura Gente Minha Nossa Cenoura É O marcador de finalidade Você chegou adiantado Na verdade Porque isso aqui Ele apareceu lá Em 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 Insalan O marcador de finalidade É Se essa criatura morrer E tiver um marcador de finalidade Você exila ela Tá Olha Esse cara aqui Meu Esse cara permite Fazer um deck De passarinho Honesto Fazer um deck Tempo Ele como Topo da curva Aí Todos os passarinhos Dando dano Você comprando a mula Pra caramba E crescendo ele Saca Eu não sei se O custo Deixa Assim Razoável Pra fazer isso Mas ele é maravilhoso Tá Ele é maravilhoso Né Porque ele vai voltar Passarinhos importantes Vai baixar bicho Da sua mão Né Se você quiser É tal Mas eu acho que O melhor esquema Ou você coloca isso daqui Pra diminuir o clock Ou você compra uma carta Tá Vem Tangerino Vem Vem Você tá carente Olha Dá um Onde você deitou Ah gato Você não tava assim Até agora há pouco Onde você deitou Onde você deitou Ele tá Bem Eu gostei bastante dele Tá Porque ele entra Já podendo Já podendo Comprar carta Né Tipo Se você já tiver um passarinho Ele entra Você já bate E já compra a carta Então achei bem legal Ele tá Achei bem Bem interessante O custo pode ser Um pouquinho restritivo Mas no limitado A certeza absoluta Que você vai pegar ele Tá É Os arquétipos São os bichos Né Basicamente O tipo de bicho Plum Creed Mentor Qualquer Branco Que é azul Voar Quando ele Ou outra criatura Que você controla Com voar Entra no campo De batalha Você coloca o marcador Mais um Mais um Na criatura Que você controla Sem voar Isso eu acho triste Eu acho um pouco triste Cara Porque Se você tá querendo Montar um deck Com voar Não é Como se você Quisesse Colocar criatura Sem voar Às vezes você não tem opção Tá Mas você vai tentar Colocar o máximo possível Aí meio que você Perde essa habilidade Né No limitado Esse é bom Porque você não vai Conseguir pegar voador Total Né Mas Outra criatura Que você controla Com voar O voar Entrou Você coloca Mais um Mais um E o Numa criatura Sem voar O flavor É lindo Mas a eficiência Eu já não curti Tanto Tá No limitado É legal Nos outros formatos Eu não sei Achei meio Cansadão Tá Pode ser que role um T2 Aí Porque eu tô olhando Cara O arquétipo de passarinho Parece bastante promissor Tá Parece bastante promissor Vamos pra próxima Olha aí O Rauntra Né O Raulontra Que bonito Olha só Raulzarek Lontra Né Eu acho extremamente triste Mas enfim Duas azul e vermelho Quando você conjura Uma mágica Não criatura Você coloca Um marcador De lealdade No Raul Isso é Quebrado Isso é quebrado Tá Especialmente Porque vocês vão entender O ultimate dele Tá No mais um Você coloca Uma Lontra 1 barra 1 Com prowess Ok No menos 3 Você compra 3 cartas E descarta 2 Isso é bom Tá Isso é bom Agora no menos 10 Você compra 3 cartas E ganha emblema Com instantâneas E sorceries Que você controla Não tem Storm Olha o Storm Voltando pro T2 Aê Olha só Storm Scale 10 Voltou pro T2 Esse cara é quebrado Muito fácil Quebrar esse cara É muito fácil Quebrar ele É muito fácil Quebrar esse cara Muito fácil Insanamente fácil Quebrar ele Insanamente fácil Quebrar ele Vocês tem que imaginar Vocês tem que imaginar E nós temos Plot No T2 Né Nós temos plot Aí você plota 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 um monte de cartas Faz o haul Sobe ele pra 5 Tem umas 3 marcas ali Tem umas mágicas ali Dá plotar Aiada tudo E vai ser feliz É Se voltou o turno Pra ele Eu tô Acho bem Quebrado Esse cara Ele cria Um blocker Ele cria Um blocker Nossa Discover Também Meu É muito fácil Fazer esse ult Dele Esse cara Assim Ele tem um cheiro De quem pode Dar problema No T2 Mas um cheiro Assim Muito É um cheiro Muito Assim Cheirosento Cara De quem pode Fazer problema No T2 No commander Isso aqui é quebradaço Tá Isso aí Né mano É non creature Ainda não é nem Insta de source É non creature Spell de custo 0 KKK Né KKK Spell de custo 0 Alô ruby storm Já tem um Planezwalker Pra você Né Mais um Né Ah não Todos Gente Esses Planezwalker Com um furry Assim Todos vão ser caros Né Carta fatal Stormwater Now Eu não sei se isso Vai ser tão importante Se no stormwater É bom Mas nem tanto Vamos pra próxima City glaive Mentor É um camundongo Soldado Qualquer Vermelha E branca Vigilância E race Opa E quando Ele é alvo De mágica Ou habilidade Que você controlar Pra primeiras mães No turno Você coloca o marcador Mais um Mais um Nele Hum Não é ruim No limitado Ele até que é razoável Ele é razoável Não é insano Mas ele é razoável Tá Ele cresce De pouquinho em pouquinho Ele vai crescendo Ok Né Não esperava muito Sendo incomum Pode entrar Né Numa 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 Carta Num deck Mais agressivo Tá Ela é pior que herói Ela é diferente De herói A gente não pode Né É Não No herói Que não é tanto Porque herói Que você quer fazer Mais de uma mágica Né Você quer ganhar Um jogo Com isso aqui Só que esse Você pode ser Mágica de habilidade Também Né Tipo equipamento Assim Você já coloca Então é diferente Mas eu achei O Valiante Bem pior Do que heróico Né Não tem como defender Não tem Né Vamos pra próxima Pra que é o seguinte Essa carta Vai ser mais cara Do que Cidade É Do que Cabernet Souls Ponto final Pó 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 Não Pó Pó Botei uma aposta Essa carta Vai ser mais cara Por causa De comandeiro Por causa um pouco De T2 Essa carta Vai ser mais cara Do que Cabernet Cabernet Almas Pó Pó Pode escrever Pode escrever Talvez não Porque ela Ela ainda é rara Tá Mas mano Absolutamente Todo deck De comandeiro É Kindred Vai querer usar Essa merda É isso Mano Né Ainda bem que fizeram Lendária Né Porque se não Ah Humanos do Piner Elfos Goblins Sabe Mano Goblins Vai ser um 100 pau Você tá feliz Se for 100 pau Eu quero 4 Que delícia Essa carta aqui Não vai custar menos de 200 reais Ponto final Tá Não vai custar menos de 200 É isso Quanto tá a Caverna das Almas hoje Tá Sais hoje Atrás disso Precisa 70 dessa Olha Eu preciso mais ou menos Metade dos Sais Porque quase todos 99% dos meus decks São Kindred Tá Isso aqui vai ser mais caro Ela não entra virada Gente Ela não entra nem virada Meu Deus Ela não entra nem virada Pode esperar Não sei quanto é a Caverna das Almas hoje Vai ser mais caro que a Caverna das Almas Ponto Tá Vai ser mais caro que a Caverna das Almas Ela tem uma carada de artes Caverna tá 200 Pode esperar Ela vai ser mais cara Ela vai ser mais cara Ela vai ser mais cara Assim Claro A gente tem que esperar Qual que vai ser a oferta Porque É aquilo O pessoal fala de rara Mas vocês sabem Que tem aquelas rara Que é rara plus Vocês sabem Que é rara plus Pra um deck monocor Não parece Isso tudo Cara É uma quantidade De mana Lucifer Isso aqui Não é o Mano Não é o Drase Isso aqui Isso aqui Eu quero pro meu Drase Pra você ter noção Eu pago duas Mana Vai gerar Sei lá Dez mana De Eldrase E eu baixo Um Eldrase Um Lord Você liga É isso É insana É É uma bacana Citação Normalmente A do inverno É mais rara Tá Ela só gera Um tipo de cor Cara É a quantidade De mana Que a gente tá falando Aqui Lucifer Deixa eu usar color Não Eu falo Incolor não conta Mas não tô falando isso Eu ponho no deck De Eldrase E escolho preto Foda-se Entenderam Escolho preto Porque ela só vê Tipo de criatura Ela não vê a cor Da criatura Vocês entenderam Que se você colocar Isso no deck De Eldrase E se tiver 3 Eldrase Ela vai tá dando 3 mana Vocês entenderam Você vai falar Não preto Verde Entendeu Verde Isso aqui vai ser caro Tá gente Isso aqui vai ser caro Você tirou Segura isso aqui Tá É Você pode escolher rosa É É nóis Vou escolher Cor de buraco De cerca Né Então assim Tem que ver Se de repente Pelo fato dela ser Um monte de arte A disponibilidade dela Aparece bastante Vocês sabem Que tem aquela A rara que aparece Bastante A rara que não Aparece tanto De repente Essa vai Não Essa aqui é uma máquina A procura Em cima dela Vai ser insana A procura em cima dela Vai ser insana Ainda bem Que ela é lendária Ainda bem Que se ela não fosse lendária Meu amigo Nossa senhora Vamos para a próxima Parting Gust Tá Habilidade nova Que é Gift Gift Teve gente que gostou Teve gente que não gostou Eu achei legal Tá O que é Parting Gust A Parting Gust É duas manas brancas Aí você Pode dar de presente Para o seu amiguinho Um peixe virado Gift é o seguinte Quando você Conjura essa mágica Você promete um presente Para alguém Ok E aí se você Fizer isso Essa pessoa Ganha o presente Tá Então no caso aqui É um fiche virado É um peixinho virado Tá Então aí tem o efeito Exila a criatura No token Se o presente Não foi prometido Você retorna Aquela criatura Para o campo de batalha Sobre o controle do dono Com o marcador Mais um Mais um No end step Tá Agora se você Deu o presente Você só exila a criatura E abraço Isso aqui no limitado É insano Tá Você troca uma bomba Para um peixe É isso Tipo troque uma bomba Para um peixe É isso Tá Essa carta aqui Para o limitado É muito bom Para os outros formatos Nem tanto Tá Porque tem coisa melhor Para exilar Mas é legal E aí o gift Tem várias coisas É o peixinho virado No limitado No T2 É que não sei Se no T2 Tem uma destruição Que é melhorzinha Tipo compensa você trocar Aquela do sorim Por exemplo Você compensa você trocar Por pista Entendeu Não compensa tanto Você dar bicho Mas é uma carta interessante Tá Vamos para a próxima E outra mecânica Patinha Patinha Season of weaving Quatro mãos quaisquer Duas azuis E aí é aquilo Você escolhe até Cinco vezes Cinco patinhas Para colocar nos módulos Tá E você pode escolher O mesmo módulo Mais do que uma vez Então o que você faz Se você tem cinco Conjuro Pagou seis Você ganha cinco patinhas E a patinha não acumula Tá Você tem que usar na hora Ok Você pode fazer São cinco Você pode comprar cinco cartas Você pode comprar Três cartas E fazer o segundo efeito Você pode fazer O efeito O último efeito E duas para o primeiro Você distribui cinco patinhas Beleza É isso Tá Quais são os módulos Comprar uma carta Escolher um artefato Ou criatura Que você controlar Para criar uma token Que é uma cópia Ou retornar Cada Não terreno No token Permanente Para a mão do dono Isso aqui Mano Staplesinha de commander Hein cara É uma staplesinha De commander Mano O modo que você vai usar É qual Seis manas Retorna tudo Para a mão da galera E compra duas cartas Meu irmão É É nóis Liga É nóis Né Cria uma cópia Aqui ó Você volta tudo Lembrando Que você precisa fazer Na ordem Tá Na ordem Tá Então Tipo Você criar uma cópia E retornar Não é muito bom Ok Ciclonic Rift Não Lógico que Ciclonic Rift É melhor É lógico que é melhor Mas essa carta Também é muito boa Tá Tá É Você pode criar duas cópias E comprar uma carta Enfim Né Vai retornar não token É verdade Né Você faz as tokens E retorna as não tokens Nossa É verdade Não volta Não volta É Você cria a cópia da galera Né Você faz aqui Cria uma cópia E volta tudo É ó É legal pra caramba Tá Eu achei Eu achei criativo Sabe É a Wizards Mostrando Uma maneira diferente De fazer as coisas Né O que eu fico triste É que Essa habilidade Só vai existir Nessa coleção Né Isso que é a bosta Tá Só vai existir Nessa coleção Não mais Né Não vai existir Nenhuma outra coisa Né Tipo Patinha não vai aparecer Em outra coleção Então Vai ficar aquelas coleções Limitadas Né Confirmados que as patas Somem Sim Você não acumula pata Tá Só cria as patinhas Aquela hora Você não usou Enfia elas no nariz Né Você faz um fistfucking Aí é isso Criou Gastou aqui Não gastou Perdeu Tá Vamos pra próxima Camélia de Seedmiser Qualquer preto e verde Ela tem menace Ela dá Menace Pra todos os esquilos Uh 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 E quando você sacrifica Uma ou mais comidas Você faz um esquilo Aí paga dois Dá o forage Que que é forage Você pode zelar Três cartas do gravy Ou Sacrificar uma comida Tá Coloca Um marcador Mais um mais um Em cada outro esquilo Que você controla Meu Deus Do céu Cara Isso é muito forte Isso é muito forte Cara Cara Isso é muito forte O esquilinho novo Lá O Shatter Shatterfang Tá pulando Dessa altura de alegria Né Ele pode até Dar uma Eu vou me aposentar E a Camélia vai entrar No meu lugar Mas meu Que bicho forte Cara Que bicho forte Gente Não Golgar E comida Nossa Ó Ó Essa daqui Essa daqui Ela tem Muita cara De combo Eu olho Eu olho ela E falo assim Mano Alguém vai fazer Um combo Com isso aqui Cara Alguém vai fazer Um combo Com isso aqui Sacrificar esquilo Fazer comida Alguma coisa do tipo Alguém vai fazer Um combo com isso Eu tenho certeza É exatamente Com as coisas De senhor dos anéis Ela já tem Não Tenho certeza Ela Você olha pra ela E fala Mano Você fala Mano Isso é muita comida Sabe Isso é muita comida Né Você colocar alguma coisa De engenho de sacrifício E dobrar ficha Nossa Tá No limitado No limitado Ela é muito bom Né Porque Você dá Né O ameaçar Pra galera Legal pra caramba Né É Você Fazer esquilo Quando sacrifica comida Legal Né E aí você sacrifica comida É Coloca o marcador Em cada esquilo Isso aqui Conversa muito as duas Né Você sacrifica Paga dois Sacrifica comida Você bota na ordem Né Você cria o esquilo Esse esquilo já entra Com o marcador Mais um Mais um Né Muito legal Né Não Já Já tá Combada Né Cara Você olha pra ela Você fala assim Combei Né Você fala Combei Vamos pra próxima Fireglass Mentor Rakdos Custa Rakdos É um Largato É um Largato Bruxinho 2 1 No início Da segunda Main Phase Se o oponente Perder a vida Nesse turno Você exila Duas cartas Top do seu Grimônio Escolhe uma Escolhe uma delas Até o final do turno Você pode jogar Essa carta Alô Prosper Faz tempo Não sai Carta pra você Né Prosper Né Alô Prosper Essa carta Tá escrito Joga no Prosper Né Mano Mas é um É um Rolê de Carta de Ventage Muito interessante Né Porque o oponente Perder Você exila Duas cartas Escolhe uma Pra jogar Tal Né É o Carta de Ventage Do vermelho Né Em cima É diga a frase Bart Exatamente Diga a frase A Wizards A Wizards A Wizards Fazendo carta Pro Prosper 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 Vão sentados Mais uma Quero fazer um Battle of Wits De Prosper Já tem Né Mano É um Battle of Wits De Prosper Bota só Splash azul Pra Battle of Wits Bota só Carta que joga no Prosper Né É nóis Enfim No limitado é legal Te dar um Carta de Ventage Né Você tem que tomar um pouco de cuidado Porque ele exila Então Você vai ter que Prestar atenção Quando você vai jogar carta Né E é uma delas Que você escolhe E a outra Vai pro inferno Então Eu não gosto muito Desse tipo de Carta de Ventage Confesso pra vocês Que eu tenho ranço Desse Carta de Ventage Principalmente No limitado Tá Mas não deixa de ser uma carta muito boa Ok Vamos pra próxima Muera Crash Tactician É um Guaxinim Guerreiro Ok Qualquer Vermelho e Verde No início dessa primeira Main Phase Você adiciona Vermelha ou Verde Pra cada Guaxinim Que você controla Uou E aí Quando você Dá Expand 4 Você ganha 3 de vida O que é Expand Tio É novo Se você não assistiu Meu vídeo ainda Eu te xingo Mas eu te perdoo É você gastar A mana Em alguma coisa Não é gerar a mana É você gastar A mana Em alguma coisa Habilidade Spell Pagando custo alternativo Se você Gastar Essa mana Se ela sair Da sua reserva De mana Para alguma coisa É o Expand Não é só com mágica Não é só com mágica Tá 4 Total mana To cast Spell Cast Spell Minto É pra conjurar Só pra conjurar Desculpa Não é pra habilidade É só pra conjurar Mas pode ser Pra custos alternativos Tá Tem que ser Pra custos alternativos Pode ser Pra custos alternativos Tipo Você pagar Posso gastar 2 e 2 Você pode gastar 2 e 2 Vai acontecer Quando você chegar No custo 4 Entendeu É você Gastar a mana Conjurando coisas É isso Ok É isso Então Gastou 4 manas Com spell 3 de vida Quando você Gasta 8 Exila 2 cartas Topo sua grimória Até o fim Do seu próximo turno Você pode jogar Essas cartas O que o Moera Basicamente Tá falando É o seguinte Jogue medic Congire suas mágicas É isso Conjure suas mágicas Nada de free spell Pague mana Como o Ricardinho queria Cara Você vai ganhar 3 de vida E aqui Exilar Pra jogar Até o próximo turno Esse cara Ele é só Completamente Imbecil No limitado E vou falar Pra vocês No construído Esse cara Pode ser babaca Também Porque ele te dá Mana Ele vai te dar No mínimo Uma mana Até porque Ele é É Porra Nossa cara Não é muito Isso é Pedra de Gru É muito boa Essa carta Ela é muito boa Dá pra fazer Várias coisas Interessantíssimas Com ela Tem um chapéuzinho Gente Tilosaço Ele tem um garfo E uma faca Gente de arma É um bicho Muito bom Tá O Ricard vai adorar Pra caramba Pra caramba Card Adventure Pra esse tipo de deck Nossa Muito bom Vamos pra próxima Starseer Mentor 3 branca e preta É um Batman É um Morcego Warlock Voar Vigilância Ó 5 manas 3 5 Voar Vigilância É muito provável Que você já pegue No seu limitado Tá No início Se você ganhou Ou perdeu vida Nesse turno O oponente Perde 3 vidas A não ser que ele Sacrifica uma permanente Ou descarta Uma carta Incrível no limitado Incrível no limitado Incrível Incrível no limitado Tá Você vai atacar com ele O oponente vai ter perdido vida Nesse turno Porque levou um ataque Ele vai perder 3 Não sei se ele sacrifica Até na permanência Começa a pesar Depois de um tempo É como se você estivesse Atacando pra 6 Nossa Que cara babaca É aquele cara Que você quer 3 4 No deck Sabe Você quer um monte Ele vai trigar Todas as vezes Meu Deus do céu Que bicho maravilhoso Pra limitado Os outros formatos Talvez nem tanto Mas pra limitado Que bicho incrível Nossa senhora Muito massa Vamos pra próxima Marra Eat feathers night 5 manas 3 Preta preta Voar Atropelar 6 6 5 Vai né É se você ganhou Ou perdeu vida Pera aí É se você ganhou Ou perdeu vida Ok Deu pra entender Mas é um bicho muito bom De qualquer forma Desculpem se eu errei ali É só dar uma life link Essa parte é fácil Tá gente Bora atropelar Ward Descartar uma carta Minha nossa Criatura que seus oponentes Controlam Tem resistência 1 Alô Elesh Ganhou a prima Alô Elesh Ganhou a prima Elesh Isso aqui Isso aqui com o Elesh Norn Só né Galera não faz nada Né mano Assim gente Mesmo se não tivesse É Isso daqui 5 manas 6 5 Vou atropelar Já Babaca Tá Ainda mais com esse Ward Dificílimo de pagar Tá E Criaturas Tem resistência Você Detona Qualquer Você detona Qualquer Chance Do seu oponente Fazer uma troca Razoável Não Tem um milhão De coisas Gente Tem Night of Soul Betrayal Que é o encantamento De duas manas Que faz Dá Menos um Menos um Pra todos os bichos Do oponente Tá No limitado Essa carta aqui É First pick Total first pick Tá Você vai pegar E é nóis Mano E qualquer tokenzinha Merda sua Bloqueia Bloqueia A bomba Do oponente Né Vale a que entrou Por último Nesse caso Muito maravilhoso Né Vamos pra próxima Seu monster adapt Qualquer Arei preta Tem toque mortífero 2-2 Já gostei aqui Vira Até o fim do turno Você pode Conjurar Mágicas de criatura Do cemitério Fazendo Forage Em adição Apagando seus custos Ou seja Ou você Exila três cartas Do grave Ou você Sacrifica uma comida Se você Conjurou Uma mágica Dessa forma Ela entra Com o marcador De finalidade Muito boa Essa carta Também Que ela vai Reaproveitar Bombas Que você Perdeu Aquele bicho Que você Não ia aproveitar Pra porra Nenhuma Mesmo Né Além de ser Um puta De um goleirão Né Qualquer bicho Com death touch Assim pequenininho É Meu Muito boa Esse bichinho Também Tá Esse bichinho Eu não vou falar Que eu consigo Ver ele jogando Num limitado Mas eu não Estranharia Porque tem Muita coisa Melhor Tá Tem muita Coisa Melhor Mas em Commander Isso aqui é Legal pra caramba É cheirosinho Pra caramba Não Não é Não bom Assim Commander Não Eu não Amaria Esse cara Aqui não Vou falar Bem a real Pra você Não Amaria Ter ele Não Tirar ele Num bus Eu ficaria Meio triste Eu tentaria Passar o mais Rápido Possível Se ele fosse Cara Fazer Troca Tal Modern Modern É bom Não Modern Não É não Modern Por duas Manas Goryu Vengeance Sem marcador De finalidade Modern Sei lá Você paga o Forge Pra qualquer Criatura A criatura Tem que ter Forge Não Pra você Conjurar Ela Você tem Que dar O Forge Antes Tem aquele Bicho Que é Azorius Que é muito Melhor Que ele Né Não Curti Muito Não Tá Ele É legal Mas Eu não Amei Vamos Pra próxima E aí Voltamos Com classes Né Artist Talent Qual Que era Vermelha Tá Você ganha O próximo Nível Como uma Sorcery Pra adicionar Essa habilidade Você pagou Ele Sobe De level Né Quando Você conjura Uma mágica Não Criatura Você pode Descartar Uma carta Para Comprar Uma Carta Interessante Três Pra subir As mágicas De não Criatura Custam Uma Menos E Pagar Mais Três Pra subir De level Se uma Fonte Que você Controla Fosse Dar Dano Não Combate Ao O 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 No Fênix não, mas Num deck nessa linha, do Monohead maior Assim, que faz spells, né Exato, isso tem potencial de ser muito forte Em construído Tá A arte parece muito feita por IA É, a gente pode ver depois Não, na verdade Eu pensei no nível 1, ela é muito boa Né, você baixa lá por 2 Alguém conjurando um spell, você faz o looting Que é muito interessante Tá, eventualmente sobrou 3 Você pula a casinha, por isso que eu tô falando No Storm é interessante isso daqui, né Você vai fazendo esse looting, vai fazendo esse looting Depois você pula pro Storm e daí Isso aqui é brinde Né Eu concordo Eu concordo com isso, tá Eu concordo com isso, tipo Em Commander, isso aqui é Staple, tá Vamos pra próxima Alânia, Divergent Storm 3 azul e vermelha Quando você conjura uma mágica Se for a primeira instantânea Ou... A primeira instantânea A primeira Sorcery Ou a primeira lontra que você concorda Que não... Que você concorda Que você... Conjura Que não é Alânia Que você conjura nesse turno Você pode fazer o oponente comprar uma carta Se você fizer isso Copia aquela mágica Você pode... É... Escolher novos alvos pra aquela cópia Cara É que assim Ela é muito cara Pra valer um construído decente Mas isso aqui em Commander É tão engraçado Porque eu imagino um Grixis Com isso daí E o... E o ladrão lá Que quando o cara for dar draw Você dá o draw no lugar Você fala Foda-se, meu Eu vou conjurar a mágica aqui De cada um draw Você liga É nóis É nóis Só que eu não achei sensacional não Eu achei boa Mas eu não achei sensacional Ela vale pra cada um Não Só a primeira Não era cetim? É que o ladrão é muito mais legal, né? O ladrão é muito mais legal, né? É, se você plotar Sim, se plotar dá mesmo Tá? Você copia e dá novos alvos Ela parece bastante interessante Ela parece bastante interessante Mas eu não sei Eu acho que pelo fato de ser só a primeira Talvez ela tenha uma limitação bacana, tá? A limitação dela Seja ok Né? E só que ela faz isso uma vez por turno, né? É uma vez por turno Em cada turno ela faz isso Então você pode Fazer várias copiazinhas, né? É, o legal também É que você pode fazer bastante negociação com isso, né? Você fala assim Ó, vai ganhar um draw aí, brother Ganha um draw aí Segura Né? Eu vou conjurar copiar aqui Né? Gostei Gostei Uma vez pra cada? Não Se é a primeira instantânea A primeira source Ou a primeira Será que é a primeira? De cada um? Hum, hum Olha Eu preciso analisar isso Mas talvez seja, viu? Talvez seja, cara Pra cada uma, né? Pra uma instant Pra uma source Pra uma lontra É, pode ser Eu não garanto Mas Eu não estranharia se fosse Tá? No limitado Muito texto Pra pouco resultado Tá? Tipo Beleza Você vai ter ela Em um removal Ah, é muito lindo Muito legal Você vai usar duas vezes Mas você vai dar um draw pro oponente Que às vezes você não quer Tá? Só que é muito cara de commander Gente Muito cara de commander Muita cara de commander Tipo Insanamente cara de commander Tá? Vamos pra próxima Esse foi o cara que mais apeteceu Eu tô querendo muito fazer um comandante É... Sultai E todos os comandantes Sultai Pra mim são extremamente sem graças Em absoluto Tá? Mas esse pareceu legal Preta, verde e azul Tem toque mortífero 2-4 Você pode ler a carta do topo do seu grimório Você pode conjurar terrenos e mágicas Custo de 4 De custo 4 ou maior Do topo do seu grimório E tem surveil 2 O meu problema é que se eu fizesse isso Eu ia fazer outro reanimator E eu já estou com tipo 5 reanimators É... Melhor não Tá? Melhor não Mas esse é um cara insano, hein? Esse é um cara insano No limitado Você tem que só tomar um pouco de cuidado com as cores Mas no limitado É muito usado Tá Ziggur se comba peidando, cara É muito chato, tá Ziggur Muito chato Já tentei Né? É... Muldrota é outra, mano Se quiser jogar pra combar Eu vou jogar... Vou jogar Legacy, velho Eu não vou jogar Commander Tá? O negócio aqui é o seguinte É... O que eu acho muito legal Ele ordena insanamente o topo do seu grimório Você deixa ele 2, 4, bundão com death touch Raramente alguém vai trocar com você no limitado, tá? Te dá um card de vent do caramba Você pode pegar terrenos e conjurar mágica grande do topo Ah, não é nenhuma das duas? É, tá flodado Não é o que você quer? Dá o surveio e vai ser feliz Tá? Organiza demais o deck Eu acho esse cara insanamente babaca E até em construída esse cara pode ser algo, viu? Gostei de verdade dele Vamos pra próxima Tidecaller Mentor Qualquer azul e preto Tem Maness É um rato Esse não é camundongo É rato-rato E aí no limiar, olha só Quando ele entra no grande batalha Se 7 ou mais cartas estiverem no seu cemitério Você retorna uma permanente não terreno Pra mão do dono E é um 3-3 Basicamente ele é uma testemunha eterna diferente Meio ruim Meio ruim Você vai entrar, vai olhar se tem 7 Pode retornar uma carta pra mão Sim, voltou ao limiar Voltou ao limiar Limear é uma das variabilidades mais legais que tem Voltou agora 3-3 Meness que volta alguma coisa É bacanudo, né? Você voltar uma bomba Você voltar um removal Esse cara no limitado Ele é incrível Nos outros formatos Tem coisa melhor Mas ele tem o seu valor Vamos pra próxima Sabe a minazinha que a gente comentou lá? Deve ter como de comida E não sei o que Vamos ler a igra Igra Eater of all 5 manas 3 preto E verde 6-6 Aí o ward dela é Sacrifico uma comida Basicamente não são todas as pessoas que tem comida Logo Vai ser muito difícil Né? Alguém Tira o ward dela Exceto pra segunda habilidade, né? As outras criaturas são comidas Em adição aos seus tipos Né? E tem que sacrificar e comida Tá? É quase ex-pluf não Porque a galera pode sacrificar a criatura, né? E quando uma comida é colocada no cemitério Vindo de campo de batalha Você coloca dois marcadores nela Uh Uh Aí você lê a minazinha lá Que quando você sacrifica a comida Ela faz esquilo, né? É isso, né? Que ela faz, né? Vamos até verificar aqui Cadê? Quando você sacrifica uma comida Você faz esquilo Se o esquilo é comida Se você tiver uma fonte de sacrifício Você já tem isso daqui Infinito barra infinito, né? Né não? Né não? Se tiver qualquer coisa que sacrifica, né? Mano, você já faz Você já faz essa Ingram ficar infinita, né? No T2 Né? Uh Uh Não, idiota A Ingram é idiota, tá? A Ingram é muito idiota Qualquer coisa que tem relação com comida Ela fala assim Beleza, então Vamos fazer mais comidas? É nóis Né? Minha nossa cenoura, gente A Ingram é muito forte Estão limitada? Ela é forte? Forte demais Forte demais Forte demais Nossa Ingram com carninho É, os bichos não podem virar pra fazer nada Ah, caceta, mano Muito da hora a Ingram, tá? Vamos ver a outra arte dela Essa é uma das poucas cartas que me interessaram na coleção Tá? Nossa, é verdade Ela destrói todos os artefatos Aí a Ingram fala Yeah Né? Vamos pra próxima Mágica de patinha Season of Lost 3, preta, preta Aí você ganha, né? 5 patinhas pra gastar nos modos Tá? Aí no 1 Cada jogador sacrifica uma criatura No 2 Compra uma carta pra cada criatura que você controlou que morreu nesse turno No 3 Cada oponente perde X de vida Onde X é o número de criaturas do seu cemitério Basicamente Eu gosto muito dessa parte Dessa daqui Para sacrificar Todo mundo sacrifica 5 criaturas No limitado isso é bem É bem bagunça, tá? O cara tá com a board cheia Você fala 5 mana Sacrifica 5 Né? Tudo bem Você se ferra também Mas se você não tiver nada Você não tem nada a perder, né? Como diria Bob Dylan Né, mano? Você pode fazer Tipo o cara tem 3 Você fala assim Ó, vou só sacrificar 3 E eu vou comprar 2 cartas Tá? Não, mas vamos supor O cara ainda tinha 3 bombas Você manda o cara sacrificar as 3 E paga mais 2 Pra você comprar 2 cartas ainda 3 cartas Né? Como se a parada da patinha Assiste o vídeo do Cabrito Montez Que já está online Né? Bonita, né? Maravilhosa essa carta, gente Maravilhosa Nossa Tergrid Olhou e falou Hum, delícia Tchau do Patsunas Não, no comando Isso aqui é staple, tá? É staple Deliciosa essa carta Tem arte diferente? Tem Que massa Vamos pra próxima A outra Season of the Bold 5 manas também 3 vermelha e vermelha Ganha 5 patinhas Tem pra gastar E vamos lá 1 mana Cria o tesouro virado 2 patinhas 1 mana não 1 pata 2 patas Exila 2 cartas Toma o segrimônio Até o próximo turno Você pode jogar elas 3 Até o seu próximo turno Quando você conjurar uma mágica Ela dá 2 de dano Em uma Uma criatura Entendo que ela é versátil Mas me incomodou Não gostei não Não gostei muito não O tesouro virado é legal Você troca 5 Né? Você vai dobrar a sua mana Basicamente, né? Faz 5 pra fazer 5 tesouros É legal O exilar o topo Você pode exilar até 2 cartas Do topo do grimora Pra conjurar no próximo turno Né? Ok E é legal que não é cast Você pode jogar terreno Ok É, a ideia Olha, a ideia Interessante Seria fazer o que? Você fazer 2 tesouros E usar a última E no próximo turno Você tenta explodir, né? Nossa O João Ferreira Ele falou uma frase Extremamente sábia Ela é epítome Da palavra mediana Tipo, cara Ela faz várias coisas Mas sabe quando você olha E fala assim Cara, eu não consigo fazer Um rolê bizarro, mano No Obstorm pode ganhar o jogo E fica legal no Fire Song Mas ganhar o jogo como? É, por causa daqui, né? Do 3 É, ela pode exilar É, você pode fazer Os 2 módulos de baixo Dá 5 patinhas certinho Dá 5 patinhas certinho É Ela é legal, cara Mas assim Se eu tirar ela como mítica Exato Vai virar a moeda de troca, meu irmão Quanto tá isso? Ela tá 40 pau Vamos pegar crédito de 40 pau Com a galera aí, entendeu? Conversa com a loja Troca, é nóis, né, mano? Vamos pra próxima, vai Undertrap Trainer Qualquer e azul Em Offspring 4 Meu Deus do céu Você paga 4 Pra fazer uma cópia dela Que é 1 barra 1 Quando ela entra Olha 4 cartobrimona Revela uma criatura Não terreno Coloca na mão E o resto no fundo Em uma ordem randômica Ela vai entrar Você vai olhar 4 Criatura Não criatura Não terreno Cara isso aqui Mano Cara Ela sozinha É muito forte, mano O Offspring É brinde Mas ela sozinha É forte, mano Sim No Offspring Faz duas vezes Eu concordo No Offspring Ela é Meio que um Dig through time, né É a de bando Mas Porra Ela sozinha É ridiculamente forte No Offspring Ela é meio honesta Nossa Achei ela bem boa Bem boa mesmo E essa é a versão De bundle, né Essa é a versão De bundle Caraca Ela faz Narset duas vezes É uma Narset, né Eu Mano E é no ETB, gente É no ETB Isso aqui, cara Isso aqui é muito roubado Isso aqui é muito roubado Você pega isso daqui Com um Ghostly Flicker Tá pôr, não joga Modern Talvez Talvez Tem aqueles decks De Modern Horizons 2 Que tinha aquele pastor lá Que fica brincando Todo turno Uma criatura Você pode sempre Tá pegando um anulo Alguma coisa, né Essa carta aqui Ela tem muita cara De Modern Porque, mano É duas Mano Pra você cavar quatro, galera Rom Exatamente Esse tipo de coisa Brago É bem babaca Wizard, gente Wizard, cara Decks de mago, meu irmão Deck de mago Você pega o Nabã Aquela outra minazinha Nossa, é mago Caralho Caralho T2 tem um deck de magos Rolando, não tem, não? T2 já tem um deck de mago Rolando, cara Isso aqui, ó Outro mago Nossa Muito forte Muito forte essa carta Azami Exatamente Exatamente Beza The Bounding Spring Duas branca-branca O 4 e 5 Ah, no Pioneer Que é o R, Bálicos Eu sabia que era um formato desse Quando ela entra Você vai ser um tesouro Se o oponente controlar Mais tenos que você Ganha quatro de vida Se o oponente tiver mais Do que você Faz dois Peixe Tá Se o oponente controlar Mais criatura do que você E compra uma carta Se o oponente tem mais Cartas na mão do que você Mano, essa carta aqui Está escrito assim Com Commander É isso No Limitado ela vai ser maravilhosa Você vai fazer muita coisa, tá Mas no Commander, meu irmão No Commander, meu irmão Haha No Commander isso aqui é só imbecil No Commander isso aqui é imbecil Tá Cara Porque você pode Você pode ter uma situação Que você vai fazer tesouro Ganhar a vida Fazer bicho E comprar carta Blinca todo turno Ah, mas tem turno Que você não vai ter vantagem nenhuma Mas, né Se o oponente tiver lá pra frente Nossa senhora Todo turno você faz o rolê Completamente quebrado, né mano Nossa senhora É que no caso Essa daqui Ela Olha muita coisa Tá Porque não é o mesmo oponente Tipo Tem um oponente que vai ter mais terreno Beleza Aqui tem um cara que tem mais Beleza Então a probabilidade de você fazer todas É alta Tá É alta a probabilidade de você fazer todas Né Porque ela vai olhar oponentes diferentes Nossa Bem powerful Bem powerful mesmo Cartata Né Vamos pra próxima Braving King Duel Vamos lá na branquia Pagar um Virar ela Criatura ganha mais um mais um Até a cena turno ativa como source É comum de draft Que você vai colocar no custo Se faltar a curva um Tá Ruim Ruim Vamos pra próxima Top tweet Três e branca Cria três fichas de Coelho Pode ser interessante Nos 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 decks kindred de coelho Aí né Bonitona 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 Bem legal Isso no limitado é legal Se fazer três corpos É muito legal no limitado Repel Calamity Qualquer e branca Instantânea Destrói criatura com poder 4 Com poder ou resistência 4 ou maior Ó Excelente removo do standard Não precisa estar virada É No limitado Isso aqui é insano Mas do standard também Isso aqui é legal Porque tem resistência Poder ou resistência grandona Destrói Duas mana Destrói E é nóis Tá Muito boa Muito boa isso daqui Nos outros formatos Talvez tenha coisa melhor Mas no limitado No standard Isso aqui é É zoado É bom Strike force Passarinho A mil por hora né Duas e branca Voar Double strike Vigilância 1 barra 3 Meu irmão Esse é o bicho Que você quer equipar Nossa Como você quer equipar esse bicho Como você quer equipar esse bicho Esse bicho é Olha Ele é quase first pick No limitado Tá Ele vai bater 2 Com vigilância E é assim Conforme você vai achando Equipamento Alguma coisa Encantar É arriscado Que você vai fazer 2 pra 1 Mas equipamento Ele é o cara Que vai equipar tudo Achou espada Põe nele Ele que vai ganhar o jogo Babaca Esse tiozinho Babaca No limitado Nos outros formatos Talvez não Apesar da quantidade De keywords Mas talvez não seja Tão interessante Vamos pra próxima Kidnap Mano Assim Essa não ia ter nem como Traduzir direito Porque ele vem de um Kidnap Junto com Kit Um monte de coisa Legal pra caramba Assim O wordinho daqui Duas e duas azuis Você pode dar uma carta De presente pro seu oponente Ok Você encanta a criatura Quando ela entra Você vira uma criatura Se você não deu presente Você coloca 3 marcadores De stand na criatura Tá E você controla a criatura É isso Tá Você controla A criatura Sonequinha É que tem o Kidnap Também né Tipo Mistura com O gato soneca Sonegata É O sonegato Pode ser interessante Uma sonegata Mas é muito interessante A wordinha aqui Tá Essa carta no limitado Você só vai pegar Porque ela é removal Tá É isso Ela é removal Você vai pegar pra você ainda Né É bem legal Você pode simplesmente né Esperar 3 turnos É nóis Tá Kidnap Vamos pra próxima Run away together Run away together Eu acho que é É Run away together Reprint É Reprint Muito boa essa carta Inclusive né Escolhe duas criaturas Controladas por jogadores diferentes Retorna elas pra mão Né Pode ser uma sua Do oponente E tal Né É Isso aqui é bom Pra você bloquear Duas criaturas O oponente ataca Com uma bomba E uma criatura Mais ou menos Você bota um bicho Na frente da mais ou menos Volta a bomba E o seu bicho Pra não morrer Defendeu Tudo Cheirosace Essa carta Tá Muito boa E staple de commander Né É staple de commander Essa carta aqui Joga e vai continuar Jogando muito Tá Four nine looter Qualquer E azul Ele não pode ser bloqueado No limiar Quando ele dá dano de combate A um jogador Compra uma carta E aí você descarta Uma carta A não ser que Sete ou mais cartas Estão no seu cemitério Caraca Esse cara é bom Pra cacete Da que tempo Mano No limitado Você vai pegar ele por isso Não pode ser bloqueado Né Deu dano Você compra uma carta E descarta Às vezes é bom Depois do do limiar Quando tiver o limiar Você não vai precisar Descartar mais É E o rico Né Tem essa Qualquer coisa Mas decks tempos Assim tal Esse cara é imbecil Né Todo Todo T2 Surge algum deck Tempo Todo Todo T2 Nesse Cara com certeza Vai quatro cópias Um deck tempinho Tem outra arte Tem Four nine looter Vamos pra próxima Próxima carta Lembrando que a gente vai Continuar amanhã Porque a gente tá com o vídeo Um pouco grande E tal A gente vai falar de fel A gente do chat Acertou essa aqui Né Que ia ser Uma carta de custo Dois Que destrói a criatura Sem ser condicional E aí Pra não ficar tão apelando Eles deixaram como sorcery Né Insana a carta Ok Em ilimitado Você vai usar Provavelmente em T2 Você vai usar Em alguns monoblacks Você vai usar Tá Mesmo sendo sorcery É muito forte Duas manas pra destruir um bicho Assim Incondicionalmente É muito forte A gramática Não é nem duas pretas É preta e qualquer Essa carta aqui Vai virar staple Vai virar staple Porque ela é muito 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 forte Beleza A gente vai ficar por aqui Então Tá A gente vai ficar por aqui A gente volta Amanhã Com mais spoilers Então cola com a gente Hoje é terça-feira Então provavelmente Amanhã a live Começa a umas Nove horas Então cola com a gente Ou no Youtube Na Twitch Pra você ver aí A live completa Beleza É isso Abraço Valeu Tchau 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 Tchau